Estadipur, a gente comemora dia 14 de Adar, porque no dia 13, Raman queria matar todo mundo em um dia só, todo o povo judeu que estava lá na Pérsia. Tanto assim que se pergunta, a gente entende que ele era obsessivo e ele queria matar os judeus, mas por que tudo em um dia só? Uma das explicações que tem é, porque ele sabia que pode ser que não vai dar certo o plano dele, e que no final Deus vai salvar e vai ter um milagre, e aí vai se tornar uma festa judaica. Então ele falou, no mínimo, se eles vão ter festa, para eles terem só um dia. Na prática, a gente comemora 14 e 15, porque tem Shushan Purim, ou em Jerusalém, as cidades que tem a muralha desde a época de Yoshua, festeja Purim no dia 15. Na Mishnah, quando ela começa a falar de Purim, ela fala que a Megillah é lida no dia 11, 12, 13, no Talmud de Yerushalmi, ele fala que tem uma opinião que pode ler a Megillah no mês inteiro de Adar, já que está escrito que é um mês que foi transformado de tristeza para alegria. É um mês que é alegre, especialmente os dias de Purim, mas o mês inteiro. Uma das lições que tem da festa de Purim, e para trazer na nossa vida atual, aparentemente, naquela época, era uma época muito boa para o povo judeu. A rainha, a esposa do rei, era uma judia. Não tinha encabimento para ter um decreto tão forte de matar o povo judeu. E quando aconteceu esse decreto, isso foi muito difícil, porque assim está escrito que Deus fez uma bondade que ele espalhou o povo judeu no mundo todo. Então, até se está mal para um judeu num lugar, os judeus dos outros lugares vão ficar salvos. E eles podem tentar salvar os judeus que estão num problema. Mas aqui, o rei Arrageros dominava o mundo todo. Então, os judeus todos estavam embaixo desse perigo. E a lógica diz que precisa fazer pela natureza, ir conversar com a rainha, que é judia, para ela ir convencer o rei para anular o decreto. Na prática, a gente vê que o Mordechai, quando ele ficou sabendo do decreto, e ele foi falar com a rainha, a primeira coisa que ela falou é vamos jejuar todo mundo três dias, e eu também vou jejuar três dias. E depois, eu não fui chamada no rei já há um tempo, aí depois eu vou entrar e falar com o rei. A gente sabe que o rei era viúvo e ele procurou uma mulher, ele procurou uma mulher bonita e achou a Esther. A lógica diz que se a Esther quer ter carinho e especial, chamar a atenção do rei Arrageros, ela precisava ir fazer a maquiagem, ir no melhor cabeleireiro, se preparar fisicamente para estar bonita, para conseguir despertar a piedade no rei Arrageros. Mas na prática, a gente vê que não foi isso que ela fez. Ela mandou jejuar, rezar, e ela também vai fazer assim. E aí ela vai entrar assim no rei. Por quê? Porque a gente vê, e isso é um ensinamento para nós, um judeu não depende da natureza. Pela natureza, não fazia sentido ter o decreto, e pela natureza, a melhor maneira era para ela se fazer, se vestir bonita, para ir despertar nos olhos do rei Arrageros. Mas ela sabia que judeus dependem da Torá e Mitzvot. Se tem um decreto, é porque eles não se comportaram apropriados. Como está escrito no Talmud, que o rei Arrageros fez uma refeição, e os judeus foram e aproveitaram da refeição, que não era casher. E isso foi o que causou o decreto. Então, para melhorar e para anular o decreto, a primeira coisa é voltar às raízes, se conectar com a Shem. Óbvio que depois precisa fazer pela natureza, e Arrainha foi e conversou com o rei. Que isso também é a ideia de Purim. É um milagre, mas é um milagre que está embutido na natureza. Porque quem que lê a história de Purim pode pensar que, ó, deu tudo certo. Arrainha foi e conversou e anulou o decreto. Tanto assim que não aparece o nome de Deus na Meguila. Porque está tudo oculto, não se vê. Mas a mensagem que Esther nos passa é que assim também é hoje em dia. Quando a gente vê que tem coisas, desafios, um judeu, sabe, ele tem que se conectar com a Shem. Se conectar com as raízes, que isso é através do estudo da Torah e cumprimento das mitzvot. Como a Esther falou, vamos rezar, jejuar, se conectar, fazer chuvar, se retornar a Deus. E aí depois você vai e você faz o que precisa ser feito pela natureza. Mas para ter sucesso na maneira lógica e natural, o principal é fazer o estudo da Torah e cumprimento de mitzvot e se conectar com a Shem. Purim Sameach. E essa é a maneira que precisamos ter a nossa alegria. Alegria ligada com a Shem e a Torah e a mitzvot. Alegria ligada com a Shem